Salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Quem tá falando é o Rocksley do canal Rocking Gamer E hoje eu vou trazer pra vocês aqui mais um vídeo review Que eu comprei aqui mesmo no Brasil Foi esse gabinete aqui modelo HX 710L Modelo ali vendido pela Pichal Eu comprei ali no site da Magazine Luiza Porque estava em uma promoção bem bacana também O frete ficou bem em conta aqui pra mim E vou mostrar pra vocês aqui todas as características E na prática aqui também A questão aqui da montagem dos fãs também Deste gabinete aqui, modelo aquário Gabinete muito top mesmo, bem custo-benefício ali Pra quem procura ali um gabinete todo branquinho mesmo Vai ficar muito lindo aí no seu setup, beleza? Vou mostrar aqui também como fazer a instalação aqui dos fãs certinho Quais as posições corretas Mudei aqui a posição pra ficar um pouco mais fácil Pra mostrar pra vocês Estou aqui com uma trena, né? Pra poder mostrar aí certinho O tamanho, as medidas dele aqui também Estou aqui com alguns fãs também, rapaziada Esse modelo aqui, AR12 Pro Que são modelos aí ARGB Muito top também Que são vendidos aí no AliExpress Com preços bem bacanas Esse outro modelo aqui também, rapaziada Eu até fiz review ali São fãs ali reversos, né? Que são esses aqui Com um detalhe ali muito bacana também Que os fãs puxam o ar Ao contrário Ele é ideal então pra você estar colocando Nessa parte de baixo aqui do gabinete Mais pra frente eu vou estar mostrando ali certinho Pra vocês como fazer a instalação dele aqui Mas antes eu vou estar passando pra vocês as medidas, né? Bem básico aqui mesmo Pra vocês terem uma ideia A questão do espaço aqui deste gabinete Ele é bastante aqui largo, né? Todos os gabinetes aquários Tem essa característica de ser mais largo Porque ao contrário dos modelos ali de torre A fonte não fica por baixo Ela fica do lado Lá na parte do fundo Eu vou estar mostrando melhor também Então por isso ele acaba sendo mais largo ali Do que os gabinetes tradicionais Ele tem a medida aqui exata 27 centímetros de largura A profundidade dele Cerca de 38 centímetros ponto nove, né? Então tem praticamente 39 centímetros aqui Na lateral dele aqui E a altura dele já contando aqui com os pés 37 centímetros ponto seis milímetros Então essa é a altura dele É um gabinete ali bem compacto também Porém na largura dele aqui Acaba sendo um pouco largo Por causa dessa característica dele aqui Ser modelo aquário, beleza? Aqui nas informações da caixa dele também Tem várias informações dele aqui Eu já fiz aqui o vídeo unboxing Apesar de eu gravei aqui certinho Tirando aqui da caixa Pra ver se não tinha nada errado Nada quebrado aqui também Eu sempre recomendo em todos os meus vídeos Vocês fazerem isso, né? Faz ali um vídeo unboxing Filmando ali Mostrando todos os lacres E tirando aqui da caixa Pra ver então se o produto está 100% Se está tudo correto Então algumas informações dele aqui Por exemplo, ele é micro ATX Ele não é um gabinete tão grande Tão espaçoso Como alguns outros modelos Que tem aí no mercado Como por exemplo, né? A placa-mãe suportada dele Então vocês precisam se atentar Então na hora de comprar esse gabinete Porque a placa-mãe que serve nesse gabinete É aqueles modelos em micro ATX Ou mini ATX Então esse gabinete não suporta A placa-mãe grandona E aqueles modelos ATX E para a placa de vídeo Ele cabe então até a placa de vídeo Até 37 centímetros Então é isso aqui então, apesar O gabinete é dessa forma Ele vem aqui todo de vidro Nessa parte aqui de 4 milímetros Ele tem aqui os parafusinhos Para você estar desaparofusando com a mão Então você precisa utilizar aqui a mão Ou se não uma chave, né? Porque veio aqui bastante apertado Você tira ele dessa forma assim Para poder estar abrindo o vidro Então na hora de fazer ali A remoção dos últimos parafusos Apoie aqui com a mão Para evitar então que esse vidro Despenque daqui E você acaba quebrando ele Como vocês podem ver Ele é bem grosso, né? As informações dele Que ele é de 4 milímetros Tem uma borda aqui toda branca, né? É um adesivo branco Que tem aqui em volta Ele tem um adesivo Para você retirar ele aqui também A borrachinha Ela acabou saindo grudada aqui Mas ela fica dessa forma Onde você aperta ali com o parafuso Do outro lado também Tem uma borrachinha, né? Nos quatro lados aqui certinho Onde ele gruda E ele apoia aqui nessa parte de baixo Aqui de metal Que tem aqui na base E esse outro vidro aqui Apesar de não ter necessidade De você estar tirando Porque aqui tem muito espaço Então para você estar Montando aqui todo o setup Mas caso queira tirar Eu não recomendo Ele é apenas encaixado Aqui nessa parte, né? Tem quatro encaixes Aqui nessa parte E tem a outra do outro lado também Porque ele tem uma borda Aqui de plástico, né? Onde está essa parte branca Aqui sim E aqui também tem um tipo De aço escovado aqui Bem bonito também Bem bacana Já aqui na parte de dentro, né rapaziada? Veio aqui a sacolinha Com os parafusos Tem aqui o certificado De garantia certinho Tem o manual aqui De instrução também Tem aqui vários e vários parafusinhos Para você estar colocando aqui E prendendo Todo o setup dentro desse gabinete Já na parte de cima aqui Ele conta aqui com filtro Antipoeira, né? Ele vem aqui grudado certinho Por meio de um imã, né? Todo fininho aqui em toda a borda Já as conexões do painel frontal É um USB 3.0 Dois USB 2.0 Um microfone e fone de ouvido Um botão de reset Um botão de liga e desliga E duas luzes aqui pequenininhas Que é um indicativo Que o computador está ligado E o outro do HD Na parte aqui do fundo Ele tem os pezinhos aqui de borracha Com uma borrachinha macia Aqui no preto, né? Nessa parte de baixo Para poder dar a melhor aderência Ali em cima da mesa E aqui também tem um filtro Antipoeira Você gruda ele dessa forma assim Já a parte traseira dele aqui Como vocês podem ver Tem um espaço aqui Para um fã de 12 centímetros Aqui onde vai o espelho Da placa-mãe Aqui na opção dos slots São quatro slots ali De expansão Para você estar colocando ali A placa de vídeo Ou se não Alguma placa de captura Placa de som Ou qualquer outra coisa Que você queira colocar Nessa parte aqui Aqui é onde vai a fonte Então a fonte fica nessa parte aqui Essa lateral Ela sai assim, né? Só você tirar os dois parafusos aqui E enchiar ela para trás Dessa forma assim Ela tem aqui o furo certinho Onde a fonte vai ficar nessa parte Pegando o ar Daqui de fora E jogar nessa posição aqui de trás Nessa outra lateral Bem nesse rumo aqui Fica então a entrada de ar Para você estar colocando aqui Os fãs Nessa parte aqui No watercooler Ou simplesmente os fãs aqui também Jogando o ar para dentro Aqui nas conexões, rapaziada São conexões todas pretinhas Com os cabos Este aqui no caso do áudio Todo coloridinho Esse outro aqui Do USB 2.0 Todo colorido também E os cabos pretos Olha só, rapaziada Por que eles não fizeram Os cabos brancos, né? Já que o gabinete É todo branco Você vai passar Essas partes aqui Lá para dentro Vai ficar aparecendo ali Uma certa parte dele também Eu acho que poderia ser Todo branquinho também Essa parte aqui Sugestão aqui então É que fosse branco, né? Se esses cabos aqui Fossem brancos Daria uma estética ainda melhor Para quem está montando Um setup todo white Ele vem aqui então USB 3.0 Opção aqui de USB 2.0 E as conexões Do painel frontal Olha só, rapaziada É a primeira vez Que eu vejo aqui Um gabinete Ela já vir pronta Esses fios aqui Aqueles fios Onde você conecta ali O botão power O botão reset A lâmpada de HD E a lâmpada que mostra Que o computador está ligado Então ele já vem prontinho aqui Só você olhar ali Certinho na sua placa-mãe E conectar esse cabinho Aqui todo completo Assim como é As opções aqui Do áudio E do USB Muito bacana também Nesse ponto Porque muitas pessoas Têm dúvida Na hora de instalar Então esses cabos Aqui do painel frontal O negativo e o positivo Ali dos LEDs Também confunde bastante Eu tenho um vídeo Específico no canal também Rapaziada Explicando como faz Então essa conexão Aqui certinho Caso vocês queiram ver Eu vou estar deixando O link na descrição Já aqui nessa parte Traseira também Rapaziada Tem muito espaço Ali para você estar colocando E organizando ali Os cabos da fonte Aqui esses CDs E HDs Também dá para você Estar colocando aqui Nessa parte aqui sim Tem uma espécie Como se fosse uma gavetinha Você pode estar colocando Aqui certinho Ela também é removível Rapaziada Olha só que interessante Dá para você tirar ela aqui Para poder fazer Ali a instalação mais fácil São dois parafusos aqui E um outro por dentro aqui E você tira ela Então puxando para cima E a gavetinha Sai aqui por completo Para você estar colocando Aqui SSDs e HDs Então dá para você Instalar bastante armazenamento Aqui por meio dessa peça Que é removível do gabinete Achei bem interessante isso Já esse espaço aqui interno Onde você vai estar colocando Aqui a fonte Tem um espaço aqui Cerca de oito centímetros Para você estar passando Aqui os cabos Organizando aqui certinho Tem uns locais aqui também Para você estar prendendo Ali os fios também certinho E aqui também Entre essa chapa aqui Até onde você coloca Ali a tampa Tem um espaço aqui De três centímetros e meio Pode estar colocando fãs Ou radiador também De duzentos e quarenta milímetros E colocar quatro fãs Que no caso Utilizando o push em pull Você coloca um aqui O radiador aqui dentro E um outro fã ali dentro também Já o espaço aqui interno Rapaziada Olha só que espaço Muito bacana que tem Aqui nessa parte de cima Tem um furo Para você estar passando O cabo ali De alimentação do CPU Tem aqui um outro furo Também para você estar passando Ali o cabo Das conexões ali De fã De ventoinhas né Também a conexão aqui Nessa parte aqui Para a placa de vídeo Ou se não Para a placa mãe também Nessa parte aqui Rapaziada Cabe ali os fãs De doze centímetros Ou até mesmo ali O watercooler Como eu mostrei para vocês Cabe aqui dois fãs Um atrás do outro E fica rente aqui Com a placa mãe Nessa parte Não vai atrapalhar Então neste gabinete Dá para fazer ali Um push and pull No watercooler Seria mais ou menos Dessa forma assim Eu colocaria aqui O radiador Nessa parte aqui Colocaria ali os fãs Puxando o ar Puxando o ar para dentro Então se você utilizar Ali fãs reversos Nessa parte Vai ficar ainda mais bonito Por causa da questão Da estética E aqui nessa outra parte Eu vou estar colocando ali Os fãs Jogando o ar para dentro Olha só Vai fazer um push and pull Muito top Nessa parte aqui Do gabinete Vai refrigerar muito bem ali Um radiador de 240mm Já esse espaço aqui Por baixo Apesar da cabe Três fãs De 12cm De preferência Se vocês utilizar Fãs reversos Iguais a esse Onde tem ali os hélice Curvadinho para cima Então você não vai ficar Vendo então Essa parte aqui Onde segura Onde prende ali O meio dos fãs Você vai colocar ele Então dessa forma Assim Prender os parafusinhos Por baixo E você vai ficar ali Tem uma estética Bem mais bonita Porque você não vai ver A estrutura ali do fã Eu já vou até deixar Esses fãs aqui Nessa parte né Porque eles vão ficar Dessa forma aqui mesmo Jogando então o ar para cima Por meio aqui Dos fãs reversos Se eu fosse utilizar Esses fãs aqui Que são os fãs normais Tradicionais Rapaziada Eu teria que colocar eles assim Nessa posição Para poder jogar o ar para cima Porém Na questão estética Eu estaria vendo então Essas partes aqui Do fã O que não ficaria tão legal Para pessoas que querem Uma estética bem bacana também E utilizar dois fãs reversos Nessa parte aqui Ficaria mais ou menos assim Esses fãs aqui também São unifãs São fãs onde você desencaixa Ele aqui um do outro Dessa forma assim Você desencaixa ele aqui Utiliza apenas dois cabos ali Para alimentar ali os fãs E o RGB E você colocaria ele então Assim dessa forma Regularia ali certinho E vai ficar dessa forma Jogando ali o ar para dentro Do gabinete Com a estética aqui Bem bacana também Sem estar vendo ali A estrutura do fã Eu vou deixar esses fãs aqui Porque já vai ficar Com a instalação pronta Porém se esses fãs Fossem totalmente branquinho Combinaria ainda mais Com esse gabinete Aqui rapazada Na parte da placa mãe Não cabe aqui Uma placa mãe ATX Então se você tem Ou pretende comprar Uma placa mãe ATX Compre então Um gabinete Que seja um pouco maior Porém rapazada Aqui nessa parte aqui Onde cabe ali Placas de vídeos Você pode colocar ali Uma placa de vídeo Bem grandona mesmo Ele tem aqui então Um suporte para uma placa de vídeo De até 37 centímetros e meio Olha só rapazada Então as placas de vídeo Normalmente os modelos maiores Tem cerca ali de 34 35 centímetros Mais ou menos ali De comprimento Então vai ter o espaço Suficiente para você Colocar aqui uma ATX Série 4000 tranquilamente Já aqui nessa parte Tem um espaço ali Para estar colocando Um fã de 12 centímetros Eu vou estar colocando ele Aqui de uma vez Lembrando Jogando o ar para fora Nessa parte aqui Você alinha aqui Certinho né Os cabinhos aqui Para a parte de cima Para ficar melhor ali A organização E coloca aqui então O parafuso na parte de trás Já esses fãs aqui de baixo Eu coloquei Mas não mostrei Só você estirar então Essa parte aqui sim E colocar então O parafuso de baixo Para cima aqui certinho Nessa parte de cima aqui Rapazada Não cabe fãs de 14 centímetros E outra coisa também rapazada Este gabinete Não cabe radiador de 360 milímetros Por exemplo Estou aqui com radiador De 360 milímetros Eu não consigo colocar ele aqui dentro Porque ele não dá comprimento Como pode ver Ele não fecha né Porque o radiador É um pouco maior Do que três fãs Ele tem aqui 36 centímetros Até nessa parte Porém ele tem essa outra curvatura Aqui que aumenta um pouco mais Aqui no radiador Por causa ali Das conexões Onde saem ali As mangueiras certinho Os fãs de cima Rapazada Não esqueça então Na hora de fazer a instalação dele aqui Coloque então O ar jogando para cima Então você olha aqui O lado certinho Se suas fãs são fãs normais Tradicionais Iguais a essa O ar sai por meio Dessa parte aqui Então eu vou estar colocando ele Dessa forma assim Lembrando também Rapaziada Essa parte onde saem ali Os fios Quando você for ligar ali Os outros fãs Você precisa ligar então Ele exatamente ali Na mesma posição Se o fã está saindo para cima Você coloca assim para cima também E no caso ele vai ficar ali Para o fundo Onde vai facilitar então A organização dos fios Dos fãs Aqui eu coloco então O parafuso de cima para baixo Ok Instalado ali os três fãs Jogando o ar para fora Nas mesmas posições ali Dos cabos certinho Eu jogo os cabos lá para trás E organizo da melhor forma aí Lembrando apesar Que se vocês utilizarem Fãs totalmente branco Onde tem essas partes brancas ali Vai dar uma estética ainda melhor E nessa outra parte de dentro aqui Apesar daqui seria A parte vertical aqui do fundo Do gabinete Se vocês colocarem Fãs tradicionais Que seriam esses modelos Aqui você vai estar jogando Então o ar para fora E vai ficar com a melhor estética Porém o recomendado Nesse local aqui É colocar os fãs Jogando o ar para dentro Porque assim você vai ter Três fãs aqui embaixo Mais dois aqui Jogando o ar para dentro E mais três aqui em cima Com esse outro aqui Quatro fãs Jogando o ar para fora Assim vai ter um airflow Muito top Porque vai entrar Ar frio nessa parte Nessa outra parte aqui também E sair o ar quente Por meio dessas partes aqui Traseira e superior Se você for utilizar aqui Radiador nessa parte Aí vocês colocam O radiador certinho Se vocês quiserem colocar Do lado de lá Também dá para colocar Porque essa parte aqui Essa chapa Ela é totalmente reta Dá para você colocar O fã aqui também por trás Dessa forma aqui sim Jogando o ar para dentro Colocar aqui o radiador E colocar aqui outros fãs De preferência reversos Nessa parte Fazendo ali o push and pull Certinho E você vai ficar com uma aparência Com uma estética Muito top também E fazer ali um push and pull Refrigerando assim melhor O seu water cooler Eu vou estar colocando ele aqui Dessa forma Só para poder exemplificar E mostrar para vocês Como que ficaria então Os fãs tradicionais Nessa parte Só colocar ele aqui E colocar aqui o parafuso Aqui por trás Certinho E agora rapaziada O que é mais importante Eu vejo que tem muitas pessoas Que tem dúvidas Na hora de fazer a montagem Ali no caso das conexões Ali dos fãs Rapaziada Eu vou estar utilizando Aqui essa mini controladora É apenas a controladora Ali com a saída RGB de três pinos Para exemplificar então Que essa daqui Que seja ali a saída A RGB de três pinos Da sua placa mãe Vamos supor então Que a sua placa mãe Tenha essa conexão aqui Se ela não tiver Você vai ter então Que utilizar ali Uma controladora RGB Estilo essa Porém essa daqui Não é uma controladora Ela é apenas uma multiplicadora Ela multiplica ali As saídas quatro pinos Para os fãs E multiplica também As saídas três pinos A RGB Para ali os LEDs dos fãs Mas essa daqui É bem semelhante também A controladora da AIGO Porém a controladora Ela tem um controle remoto Onde ela mesmo Controla ali as cores Beleza? Aqui essa conexão SATA Então é a alimentação dela Eu vou estar conectando Uma conexão SATA Para alimentar Este multiplicador De saídas E também a controladora Vai ter exatamente Essas conexões aqui Essa outra aqui De quatro pinos Que é para ligar ali No X-Fan Ou no Pulp-in-Fan Ela tem ali três pinos E na controladora da AIGO Ela não é direta Igual essa Que é soldada na plaquinha Ela vai conectar Numa conexão Semelhante a essa Porém toda branquinha Ela então vai mandar O sinal De curva de fã Da sua placa mãe Para a controladora E a controladora Vai controlar todos os fãs Naquela mesma velocidade Que está configurado Dentro da BIOS Da sua placa mãe E essa outra conexão Aqui no caso A RGB de três pinos Você vai estar ligando Então ela Na sua placa mãe Para poder sincronizar As cores aqui certinho E se sua placa mãe Não tem esse conector Você vai ter que utilizar Então o controle remoto Da sua controladora Neste caso Essa daqui é só Uma multiplicadora Tá rapaziada Eu vou ter que fazer o seguinte Para ela receber o sinal Você vai ter que ligar Então essa conexão aqui Ou essa outra Essa outra aqui Que chama VDG Algumas placas mães Tem essa saída aqui também Que você pode estar Utilizando ela Em vez dessa daqui Mas a função é a mesma Tanto essa Como essa outra aqui Se sua placa mãe Tem essa saída Você pode ligar nessa Ou se ela não tem Se tem apenas essa Você pode estar ligando Somente nessa daqui também Eu vou estar ligando Aqui dessa forma Essa aqui é uma controladora Então ela vai mandar Ali os efeitos ARGB Ela vai simular Então fazer o papel Aqui da placa mãe Eu vou ligar aqui Então dessa forma Ela já vai estar recebendo Então o sinal ARGB Para multiplicar Então para essas saídas Que tem aqui Cada fã vai ter Então uma conexão Dessa forma assim Ela vai ligar E sair aqui Um Tzinho interligado Então você pode estar Interligando também Os fãs Dessa forma assim Você liga uma Na controladora Liga aqui certinho O cabinho Vai ter um próximo fã Você vem e liga Esse próximo aqui E vai ligando Os próximos também Porém como aqui Tem cinco saídas Eu posso estar dividindo A quantidade de fãs Pela quantidade aqui De saídas Então ficou ligado Da seguinte forma Rapaziada Dois fãs conectados Nesse primeiro conector Mais dois fãs Nesse segundo Um fã nesse outro Terceiro aqui Vai dar cinco fãs Mais um aqui Seis E esse outro aqui É os três ligados Fechando então Os novos fãs Ligados aqui Interligados Se vocês ligarem Todos os fãs No caso esses nove fãs Em apenas um plug Pode ser que não Funcione corretamente Então é bom você Dividir pelo menos Para dois conectores Desses E dividir a metade Ali dos fãs Que você tem Em dois conexões Dessas Ou fazer igual Eu fiz aqui Dividir pelo máximo De portas De portas Que tiver Já para fazer A ligação Dos fãs Rapaziada Você vai precisar De ligar então Os fãs Dessa seguinte forma Você pode estar ligando Ele diretamente Na sua placa-mãe Você vai ligar Aqui o primeiro fã Ele vai receber O sinal de rotação Do fã normalmente Vai registrar Lá na sua placa-mãe E aqui você vai Liga o próximo fã Você pode estar ligando Intercalado assim Dessa forma Porém existe um limite Tá rapaziada Porque esse conector Aqui que vai na sua placa-mãe Ele fornece apenas Um amperes E seis fãs É o limite Para você estar ligando Em um conector desse Então você pode ligar No máximo Intercalado desse jeito Seis fãs Dessa forma Como estou ligando Aqui nove E eu tenho seis saídas Eu posso estar ligando Aqui Dividir Que vai dar certinho também Após você fazer Então a ligação Aqui dos fãs certinho Você precisa conectar Então essa conexão Aqui que vem Da controladora Porém rapaziada Ela não tem o terceiro pino Então a controladora Com os fãs ligados nela A sua placa-mãe Não vai saber Em qual rotação Está o fã Porém ele vai estar enviando Ali o sinal certinho Da rotação de fã A curva de fã Vai funcionar normalmente Porém sua placa-mãe Não vai registrar ali A rotação do fã Então essa conexão Que vai para a controladora Não é recomendado Ligar no CPU fã Porque algumas placas-mães Se não tiver A informação ali Da rotação do fã Ela não deixa O computador ligar Olha só então rapaziada Como que ficou então A instalação Dos novos fãs Aqui dentro Deste gabinete Ficou aqui os três fãs reversos Como eu comentei com vocês Jogando o ar para dentro Rapaziada Olha só Ele então fica nessa parte aqui Você não vê a estrutura dele Assim como você vê a estrutura Daqueles outros fãs ali Você fica vendo então Essa estrutura Se você colocar fãs reversos Aqui nessa parte Vai ficar show Vai ficar top mesmo A instalação E aqui na parte de cima São os fãs Então jogando o ar para cima Esse outro aqui Jogando o ar para fora Vai ficar top então A instalação desse jeito A instalação como eu mostrei para vocês Aqui eu fiz por meio Daquela multiplicadora Porém todos os fãs aqui Estão rodando ali A 100% o tempo todo Vocês precisam conectar Então essa conexão aqui De quatro pinos No chassi fã Da sua placa mãe Para poder então controlar A velocidade de todos os fãs As cores aqui Estão sendo programadas De acordo com essa mini controladora Que eu estou utilizando Como eu posso mostrar aqui para vocês Ela tem vários modos aqui também De cores e efeitos Ela vai ficando dessa forma assim Esses fãs aqui que eu utilizei Então esses fãs reversos E unifãs São esses modelos aqui também Eu vou deixar o link na descrição Eu tenho um vídeo específico Também falando sobre esses fãs Aqui também E esse outro aqui É o Air 12 Pro Bastante conhecido aí também Porque esse modelo Ele tem aqui umas tirinhas Dessa forma Esse outro também Tem umas tirinhas aqui Dessa forma Bem semelhante então Então se você comprar Desse modelo E desse outro modelo Vai casar muito bem ali Vai combinar certinho Porque todos eles Têm esse efeito aqui também Infinito Nesse meio aqui Esse outro aqui também tem Então vai ficar muito top Mesmo aí na instalação E ambos tem ali Um bom Airflow também E isso então Que eu queria mostrar aí para vocês Espero que vocês tenham gostado É um vídeo aí bem simples Só mostrando então Como fazer a instalação certinho Nesses modelos aqui aquário Beleza rapaziada? Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Esse gabinete Vou estar deixando o link Na descrição também Destes fãs De outros produtos aí também Vocês comprando Por meio desses links Você ajuda aí O canal a estar crescendo E trazer novos produtos Aí também para o canal E se você curtiu então Não esqueça de deixar seu like E se inscreva no canal também Para dar essa força Beleza? Valeu E até o próximo vídeo E aí E aí